Clínica Veterano Balcal enfrenta problema de transporte no Recurso Humano. Leonelle Guterres informa veteranus di munisipu Baukau kuaja porcentu hatun residen ruang makasih suona iya klinikane inklui veteranus di munisipu sia. Hamutuk atu sidanen makhalona tratamentu sawde inklui kominidade baybangsira. Di sekolah ini pemerintah pasus, kita soro maka, pemerintah inisium mainnya, kita diminta sama instrumentu, liminta sama ekipementu balung. Dijudu, diminta sama rekursus manus, baik ini primeru. Tambah itu, kita terang segera, kawan-kawan bayisah, uang selitaru ke hospital nasional di Balagat, kita persis halang, kita boleh ada follow-up di nekonisang. Dia ada spesialitas, ini ada yang diakili uang hospital, A gente não tem que ter cuidado com os recursos humanos, mas não tem que ter cuidado com os recursos humanos. Mas o transporte menos. Mas isso é só que o governo vai ter cuidado com o Ministério das Asuntas de Libertação Nacional do Ministério Sauda, que resolve os problemas de hidrugueses. Além do problema de transporte no recurso humanos, o governo vai ter que aumentar o custo de um governo, mas o governo vai ter cuidado com a farmacia que vai ter cuidado com o governo. E aí Obrigado por assistir.